Olá, bem-vindo ao Guia de Sobrevivência na Internet. No episódio de hoje, vamos te ensinar como fazer e salvar uma live no Facebook. Primeiro, digite lá em cima facebook.com. Agora na parte em que está escrito criar publicação, clique no quadrado em que está escrito no que você está pensando. E ao ficar em destaque, clique nos três pontinhos, novas opções vão aparecer. Selecione a opção vídeo ao vivo. Na página que vai abrir, você pode escolher usar uma chave de screen, caso queira usar o OBS, como ensinamos no episódio 33. Ou selecionar usar a própria câmera que está conectada ao computador. Após escolher, na barra lateral esquerda, você vai escolher se quer fazer a live agora ou agendar ela. Também vai escolher se deseja fazer a live em seu perfil ou em uma página que você administra. Também pode dar um nome à transmissão e escrever uma descrição sobre ela. Após acertar essas coisas, basta clicar em iniciar transmissão ao vivo, caso tenha escolhido a opção usar câmera. Caso tenha escolhido a opção de usar chave de screen, copie a chave de screen que está mais abaixo na página e então cole no OBS, inicie a transmissão no OBS e agora pode iniciar a transmissão ao vivo no Facebook. E pronto, a transmissão já está acontecendo. Ao acabar e encerrar a transmissão, a live vai levar um tempo para ser processada e logo em seguida ficará disponível em sua página do Facebook. Por hoje é isso pessoal, fique atento às redes sociais da PuffPR para continuarmos a nossa jornada na internet. Até a próxima e fique em casa! Legenda Adriana Zanotto